Bem gente, eu e Débora novamente aqui para gravar com vocês Trolash. Nós contamos assim, nós estamos aqui quietas, nós estamos aqui pensando em alguma coisa. Nós pensamos no Trolash fazer com menino. Como ele sair, nós resolvemos fazer um Trolash como ele explica aqui. Aí a Trolash é como se Débora fosse um homem e estivesse comigo lá no quarto. Não é uma ajeitada total, vocês vão bagunçar umas roupas lá, umas outras, vão jogar no chão, botar os colchão no chão. Aí, jogar uma roupa aqui, pegar um chinelo, jogar aqui também. Aí, nós vamos, eu vou, Débora que está toda coberta, não pode ver. Não, não, me espera eles aqui, nós vamos tomar a primeira, a segunda ou a quarta. Aí, não, não escuta, a bota é um dos danos, nós vamos tomar a primeira, a primeira, a segunda ou a segunda e a segunda, a primeira, a primeira, a primeira, a segunda, a primeira e a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda. Se arruma e deita na cama, você vai fazer um dos danos, então vocês já ficam ali. Tem que ver se isso vai lá, tem um ovo, de manter mais grande. Não é nem, eu não, não é, eu não vejo ele bonito. Tem que tirar esse urso daqui, então bota aí para cá. Nós já escondemos a câmera. Eita! Eita! Não, não, ela tá querendo o isolador. Ela é quebrada assim. Botei o seu. Esse o seu tem que ficar na cara, né? Chimbica. Deixa eu botar aqui. Botei pra pra não botar o... Pachão. Eu vou comer. Agora eu vou botar o colchão aqui, né? Fica maior. É, vem aqui encostando. Pra quando eles entrarem na porta, já vem. Calcinho. 전�érique. É legal. Aua, com a cara de casa. Getou caindo milagre. Coloca o outro aí também. É melhor se for para deixar lá na coisa. Lá na galã. É, lá na galã. E aí, para nós, uns calcinhos que eu vou fazer aqui em tineco. E vamos jogar esse roupa aqui para a chapa. Joga aqui. Joga aí que ficou sem. Sútil aí. Joga lá. Joga mais para lá. Mais para lá. Joga, tem as camisas. Fala assim, até? Fala assim. Agora sim. Estou perdendo. Deixa que sim, eu consigo. É, deixa que sim, eu consigo. É, deixa que sim, eu consigo. É, tá ótimo assim. Esses contatos, deixa que sim. É. E aí, gente, nós já colocamos o roupa lá na sala. Já ouvi mais outro no chão. Ah, vou deixar bagunçando aqui. Eu acho que tá bom agora, não é não? Eu acho que tá. Agora vamos tentar mesmo esperar eles. Ah, não, esperar eles. Quando a receita volta, eu sou a dama, eu já come pra cá, já segura e vão apagar a luz. Agora sim, agora que o abado, eu já come pra cá, já espera agora. Não precisa. Saber o namorado. Tomara que não. Obrigado. Escuta aí. Baixa meu mão. Tira, tira, tira. Tira, tira. Corre. Escuta aí meu chinelo. Escuta. Vai, vai. Tira, tira. Gostei muito pra esse bracão. Quebra sozinho? Quebra. Tiraliga. Não, não é então? Tá второй, eles aí que estão passando assim. Tá com um palco. Tchau, tchau. 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 Tem que sair? Esquece aqui. A mulher tá pirada. Vem, raparinha. Eu tô no roto. Eu bato festa aqui. Bato festa aqui, eu não tô aqui, né? Mulher, fala ali. Se vem, vem, Ben. Tchau. Basta dá ai que manda as curras a direita! Que sabe ai o rabado da boca! Te vejo, te vejo! Ai, Chiquinha! Quem gosta da Chiquinha? Quem gosta da Chiquinha? Quem é a Chiquinha mulher da cabeça da beira? Lá de baixo, lá de baixo! Seja a cabeça, mexe na cabeça aqui! Que raparinha da beira! Seja a tua boca! Deixa eu fazer uma coisa! Que vai ser a tua mulher, que vai ser a tua pelada! E sai daí, bicho da cara de rapariga da bebe! Oh, porrinho! Calma, porrinho! Eu sou chiquita! Que peça é isso aí? Não, que tu fazia que ruim! Eu tava nem morre a ver, Débora! Que peça é que tu fazia lá? Que rapariga no cão? Que serio isso da pessoa que tu vem aí, Amanda? Que rapariga no cão? Tava fazendo masquidia! Que rapariga no cão isso aí? Que rapariga no cão isso aí? É um brincadeira! Era só brincadeirinha que nós fizemos com você! Ai que serviço da festa do ferro aí agora, né? Que eu vou te contar, né? Se é uma hora que eu to com meu juízo, eu não te pongo a festa, não faço o... Mas eu faço! Não sei fazer do mundo, né? Calma, porrinho! Não faz nada doente! É a praça tá aqui! É a praça tá aqui! É a praça tá aqui! É a praça tá aqui, é a praça tá! Era só brincadeira! Era só brincadeira! Era só brincadeira! Era só brincadeira! O que que você fez com a minha mãe? Era só uma gravada! Eu tava morando com Débora não! Nós ainda não ia fazer um problema com vocês! Já que você não tá brincado! Sai o que é que tem essa vez? Sai o que é que tem essa vez? Eu não tô mal sozinha! E se é uma hora que eu tô aqui o quê? É eu não tô sempre da data, que eu acho a raiva! É, encerro! Foi só! Foi só pra mim! Você tá me achatada! É, sagrado! Era só! E cadê? O que era os papo? Gê é isso aí e pôr aí! Cadê problemas? Só brincadeira! Mas não é isso acampado, né? Vamos rir pra mim, né? Obrigado.